E aí eu pego o que você gostou Ai que gostoso, ai que delícia Ai que já tô cheio de maquiagem Calma aí, ó E aí não, pera aí Então é mesmo Calma aí Esse aqui é meu filho O Lopes vai chegar preso no final da fila Pega, pega, pega Cheio de base Ô, vem Pega, vem Pega